Fala pessoal, Leo Pereira. Oportunidade muito boa no SDCAD. Estamos aqui no gráfico diário. Olha o tanto que ele desceu. Na verdade, ele derreteu, né? Agora ele chegou numa região... Ele chegou numa região de compra, olha. Vamos puxar aqui. Olha onde ele está. Então, meu amigo, é comprar lá embaixo, certo? Então, é uma oportunidade que vale entrar e segurar a operação. Esperando a tendência, a mudança da tendência, né? Então, ele já vem há muito tempo caindo. Então, ele vai ter que agora começar a subir, né? Porque tudo que desceu muito, uma hora tem que subir. O mercado não fica caindo lá de eterno, né? Então, ele está muito lá embaixo mesmo. Então, uma ótima oportunidade para quem quer entrar na operação. O euro, o SD, ele pegou tendência para subir demais. Claro que eu estou aqui no gráfico diário, né? O gráfico diário, ele subiu, desceu, ficou lateralizado agora. Mas, se eu colocar no gráfico diário, ele está subindo com muita força mesmo. E ele vai buscar... Assim que ele romper essa primeira região... Aqui, olha. Aqui nós temos uma região. Assim que ele romper, ele rompeu e voltou. Assim que ele romper essa região, ele vai buscar o próximo topo. Ele vai buscar o próximo topo. E pode ser que ele suba mais ainda. Então, aquelas pessoas que estão procurando reversão. Reversão, reversão. Toma cuidado, que você pode quebrar a sua banca. Procurando reversão. Procure operar na tendência. Isso, o mercado está subindo, esteja comprando. Está descendo, esteja vendendo. Isso? Voltar aqui no H4. Olha, entendeu? Como é que você vai vender? Não tem jeito. Está subindo e subindo com muita força mesmo. Muita força. Compradora. Não tem mesmo. Não tem o que fazer, não. Então, pessoal. Estamos operando mini índice. Estou mandando sinal todos os dias. Abra uma conta com a gente. Vamos operar junto mini índice. Eu vou criar um grupo de parceria. Beleza? E quem quiser operar com o nosso robô. É só me chamar. Que a gente tenta ajustar o robô. Pelo valor que você tem na conta. Vamos que vamos aí. Procurando as oportunidades. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.